Como manter a calma nas redes sociais? Olha, as redes sociais podem ser um campo minado para as nossas palavras. É muito fácil perder o controle e acabar soltando uma informação que não devia. Uma postagem descuidada pode espalhar informações confidenciais para muita gente. E uma vez que a informação está lá fora, perdemos o controle sobre como ela é usada ou o dano que ela pode causar. Por isso, o autocontrole é fundamental. Principalmente quando pessoas tentam nos enganar para revelar algo que possa colocar nossos irmãos em risco. Isso pode acontecer durante interrogatórios policiais em países onde nosso trabalho é proibido, por exemplo. Nessas e em outras situações, podemos aplicar a sabedoria no Salmo 39, 1, que diz Eu, disse, vigiarei meus caminhos, para não pecar com a minha língua, porém um freio na minha boca. Precisamos ser sempre confiáveis, seja com a família, amigos, irmãos ou qualquer outra pessoa. E para sermos confiáveis, precisamos ter autocontrole. Obrigado.